Bom dia a todos e a todas. Olá, nós estamos iniciando o treinamento online para os digitadores do SINAM e coordenadores do Programa de Rancenice. Eu sou a enfermeira Fabiana, eu sou consultora técnica da Rancenice pela OPAS, na Superintendência de Vigilância à Saúde pela SES. E eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, porque eu sei muito bem das demandas de cada município em se organizar, para participar do treinamento, ainda mais em poucos dias de divulgação. O objetivo desse treinamento é ativar no SINAMet a função de notificação do agravo do CID L99 de Interesse Municipal Estadual, conforme a webaula que nós tivemos no dia 26 de outubro. Eu vou colocar o link depois aqui no chat, para quem não teve a oportunidade de assistir, que possa rever a aula. E para que a gente possa pactuar essa nova funcionalidade do sistema para os casos suspeitos em Rancenice, porque dentro desse projeto a gente possa realizar um perfil endêmico para o Estado. Então, o Marcos vai iniciar o treinamento e vai explicar certinho para cada um de vocês. Eu queria agradecer a participação da Flávia, que é responsável pelo SINAM do CIEVES na Secretaria Estadual de Saúde, que está aqui conosco. A Larissa Brito, que é a gerente técnica do Programa de Rancenice TB. Eu não sei se ela já entrou, mas ela vai entrar. E o palestrante é o Marcos Espíndola Freitas, que é analista de sistemas e coordenador de tecnologia e de informação na Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul. Então, vamos iniciar o treinamento online para os digitadores do SINAM e coordenadores do Programa de Rancenice. Pode iniciar, Marcos. Obrigada. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer compartilhar com os colegas participantes. Muitos deles, colegas de longa data, que colaboram com o sistema de informação, que colaboram com a alimentação de dados. E agora, nessa oportunidade, serão de grande importância no resgate, no projeto que visa melhorar a qualidade da coleta de dados e, consequentemente, do atendimento a pacientes com rancenice ou com outras patologias dermatológicas. Então, essa web faz parte desse conjunto de medidas que anunciamos anteriormente. E lembramos que, ao longo de 2024, a gente deve ter várias intervenções com os municípios, orientando, indicando novas medidas, novas ações e também retroalimentando. Porque, à medida que a gente vai colhendo informações, melhorando a qualidade dos bancos, a gente passa a ter uma avaliação diferente do comportamento da patologia e também das necessidades, das novas metas que a gente vai estabelecer para o projeto. Eu vou... O Antônio Felipe é o meu parceiro, que está na segunda tela. É simples e rápido, né? A ideia básica é usar o SINAM como fonte de notificação de agravos. O SINAM já é a ferramenta padrão do Estado. É por ele que nós notificamos mais de 30, 40 doenças de notificação compulsória e, entre elas, rancenice. A diferença é que a Hansen só é notificada e lançada a partir de casos que estão com confirmação laboratorial. Ok, isso continua do mesmo jeito, não muda nada. O fato é que, em sincronia com o projeto e para ampliar a sua sensibilidade, a sua capacidade analítica e tudo mais, nós vamos usar o SINAM como fonte de notificação para outras patologias deste grupo, do CID-L99, né? Justamente para tentar capturar a informação quando ela é ainda uma suspeita nas unidades básicas, ou na unidade que atendeu o paciente. Então, o cidadão vai lá numa unidade básica, lá com uma manchinha na pele, com alguma suspeita dermatológica. Nesse exato momento, ele é submetido a uma consulta médica, ou com um especialista, ou com um clínico geral, que vai ou encaminhar para um especialista, ou proceder lá, digamos, o protocolo de atendimento, coleta e diagnóstico posterior. Então, isso já é parte da rede. Neste momento, caso seja suspeita de Hansen, ele só será lançado no sistema se tiver efetivamente a confirmação. A gente quer capturar exatamente esse intervalo entre a suspeita e a confirmação. Então, a partir de agora, o Mato Grosso do Sul, especialmente, vai adotar a postura de lançar, de cadastrar, através de um CID genérico, que é o L99, é o CID de outras afecções da pele, né? Vai capturar a suspeita de Hansen, principalmente. Bom, o Antônio Filipe Fabi, pode repetir, por favor? Fecha novamente? Isso. Pessoal, voltando então ao cadastro, menu tabelas do SINAM, seleciono agravo, tabelas, agravo, vou localizar pelo código do SID, L99, consulto, no nosso caso, já temos, né? Esse agravo cadastrado. Determino, mantenho ali data da notificação como prazo para encerramento, zero. Nível de interesse, vou marcar estadual, porque, quando escolho estadual, ele contempla estado e município. Se você colocar só município, esse dado não vai aparecer para mim, então, anotem aí, por favor, para lembrar que o nível de interesse tem que ser agravo de interesse estadual, tá? Tipo de agravo suspeito e confirmado, que é o lado. Surto, a gente vai deixar em branco, surto nenhum. E aí, em seguida, lá em cima, lá o botão salvar. Ao salvar, pronto, a sua configuração está feita. E, a partir desse momento, o teu sinão está apto para receber. Então, só segura um pouquinho, Antônio, que eu vou comentar isso, porque os municípios precisam preparar a rede, né? Em geral, não sei qual o hábito de vocês, mas alguns colegas já preferem deixar impresso as fichas de notificação em branco, com o agravo L99, justamente para facilitar a vida dos digitadores, das pessoas que preenchem, né? Como é que eu faço para produzir essa ficha? Como é que eu faço para imprimir essa ficha vazia? Eu já vou responder alguns colegas que estão na mensagem. Vocês não conseguiram colocar estadual, é isso? Não está ativo para o município? Ah, correto. Já vou responder a pergunta. Estava nesse. Só concluir aqui. Então, para imprimir a ficha, eu vou ativar notificação individual. Vou clicar na notificação individual. Vou localizar pelo CID L99. Vou pesquisar, seleciono. Isso. E vou abrir a notificação. Quando eu abro a notificação, olha só, está aí a ficha. Vazia, esperando a entrada de dados. Esperando você lançar os dados do paciente que você já notificou. Ele carregou lá outras afecções da pele e do tecido subcutâneo em doenças similares. L99. Por enquanto, aparece aqui o campo grande, porque é a nossa configuração. Aí vai aparecer o seu município, muito provavelmente. E a unidade que você instalou o seu SINAM. Essa é a ficha vazia. Essa ficha aqui, provavelmente, vocês vão reproduzir. Reproduzir, para deixar na mesa lá do notificador. Como é que eu imprimo essa ficha? Eu vou lá no botão imprimir. Do menu ali em cima, ele vai imprimir a ficha. E aí você vai descarregar na sua impressora, quantas você quiser. Essa é a forma de se fazer. Você pode salvar um PDF, se quiser. E imprimir a ficha quantas você puder e deixar distribuída para o seu pessoal. Só relembrando, o pessoal que deu um erro, dizendo que não aceita colocar estadual, pode colocar o municipal, tá? Luiz, Antônio, pode fechar aí? Pode ir em tabela de novo? Os colegas que estão com dificuldade para ativar o estadual? É uma questão de configuração, tá? Agravo. Ele vai abrir o L99. Consultar. Vai clicar duas vezes sobre o agravo ali. E vai colocar municipal. Então, se o de vocês estiver desmarcado estadual, é por conta da configuração. Vocês vão marcar agravo de interesse municipal, tá? E aí salvar. Feito isso, também vai resolver o problema. A partir dessa configuração e da impressão da ficha física, né? Que vocês acharem conveniente, é que vocês vão começar a notificação da L99. O que vai acontecer? A partir daí. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. No momento exato que vocês ativarem o L99, vocês vão lançar um registro de teste, tá? Só um registro de teste. O nome do paciente vai ser teste, literalmente. Vocês vão lançar lá, preencha o que for necessário. E na próxima transmissão semanal que vocês fazem, esse registro tem que subir para mim. Aqui para o SINAM estadual. Para a gente verificar se o seu município já ativou o L99. E se esse registro teste chegou para a gente com sucesso. Depois aqui a gente vai prudenciar a deleção. A gente vai recomendar que vocês deletem esse registro. Para não ficar sujando o banco de dados. Tá bom? Então supondo que alguns de vocês resolvam fazer isso na próxima segunda-feira. Já ativar aí para algumas unidades, dia 11, né? Então a primeira coisa que vocês vão fazer. Ativou o L99 no SINAM, distribuiu as fichas, orientou a equipe. Vai lá e lança. Pede para alguém lançar. Ou se vocês podem lançar, vocês mesmos lançam. Um registro teste. Paciente teste de Amambai. Paciente teste de Botaporã. Paciente teste de Paranaíba. Paciente teste de Tacuru. Não importa. E quando esse registro for gerado o lote, ele deve subir para o estado. E a gente vai avaliar quantos municípios já ativaram. Quantos municípios já estão em condições de registrar as suas notificações dessa natureza. Importante dizer o seguinte. A rede municipal deve estar preparada para registrar essas notificações L99. E muito provavelmente, vejam só, muito provavelmente, algumas delas que foram notificadas como essas outras afecções vão ser confirmadas para a hanseníase. Elas vão ser confirmadas para a hanseníase. Como é que vocês vão tratar isso? Vocês vão lançar esse registro de hanseníase. Vão fazer uma nova notificação de hanseníase para a gente ativar, digamos, uma comparação entre casos que foram notificados e casos que foram confirmados. Então, a gente vai ter um denominador, quantidade de casos notificados como suspeitos e quantidade de casos como numerador que foram confirmados. A gente vai ter uma taxa de confirmação, portanto. Eu tive mil casos notificados como suspeitos e desses dez casos foram confirmados, portanto, 1% de confirmação, uma taxa de confirmação para o seu município. Qual é a vantagem e a importância desse indicador? A gente vai monitorar o comportamento e a proporção entre casos suspeitos e confirmados para a hanseníase. E a mesma coisa, à medida que o paciente continuar na rede, ele fez uma notificação de suspeita L99, o médico achou conveniente colher material para uma biópsia e confirmou com câncer de pele, por exemplo. Então, é que não é de notificação compulsória aqui. Mas a gente vai registrar isso em uma outra plataforma e comparar, então, que houve um diagnóstico para uma patologia que não hansen, mas que chegou a um diagnóstico de câncer de pele. E outras patologias da pele que também vão se concluir com uma confirmação. Essa análise inicial a gente vai tratar durante o ano de 24, a gente vai fazer umas duas ou três webs, apresentando para vocês os resultados estaduais, comparando o desempenho dos municípios, comparando o desempenho tanto da notificação quanto das confirmações, para a gente começar a avaliar o comportamento da hansen e também como é que o município lidou com isso, não só com a hanseníase, mas com as outras patologias. O SINAM não dá sequência na investigação, a gente não tem essa ficha de investigação para outras patologias, como a gente faz com outros agravos suspeitos. A gente deve criar uma outra forma de investigação dessas patologias, apenas para chegar ao diagnóstico final, algo parecido com uma tabela que eu vou emitir dos suspeitos, uma tabelinha Excel mesmo, ou uma tabela em sistema, dos casos que foram capturados pelo SINAM como suspeitos de L99, e quantos desses se confirmaram e confirmaram para qual patologia. se foram para a hansen ou outras destas. Então, essa plataforma, em 24, a gente deve avançar com ela, muito provavelmente criar uma entrada de dados para avaliar o comportamento dessas doentes. Seguindo, para esclarecer, no site da Secretaria de Saúde, Luiz, Antônio, se você puder abrir para mim aí uma aba do site da Secretaria. Essa webaula, assim como a anterior, a gente vai colocar os links no site da Secretaria, numa área reservada para o projeto. A gente vai mostrar aqui. Caramba, o Sopper está atualizando bem agora. Você não tem o Chrome, não? Gente, eu só vou fazer uma ressalva aqui que o Marco falou. Que esse SIN de L99, que tem que deixar bem claro para vocês, que é em caso de suspeita. Aquele paciente que foi examinado no consultório, que foi feito uma avaliação clínica e foi feito o diagnóstico, vocês vão notificar ele normalmente com o SIN de A30. Isso. Mas agora, aquele caso que é suspeito, que conforme vocês também fazem aquele encaminhamento para o São Julião, que vocês têm dúvida se é hansenês ou não, vocês podem notificar ele como L99. Porque assim o Marcos vai baixar, vai filtrar essas notificações. E dentro da fase 2 do projeto, conforme a gente apresentou no dia 26 de outubro, que eu joguei o link aqui para vocês assistirem, a gente vai ter a fase 2, que vai ser o trabalhar com cada município direto. E vamos fazer esse monitoramento. Vamos fazer, capturar essas notificações e entrar em contato com o município. Qual é a dúvida que o município tem, com cada município, para a gente poder estar capacitando vocês. Então, a gente precisa que vocês, quando tiver um caso suspeito, que vocês possam já começar a utilizar o L99, para a gente já começar a trabalhar. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. E também tem a Larissa, vocês podem passar a Larissa. A Larissa manda dúvida para mim. E depois, Marcos, que você apresentar, a Flávia quer dar uma palavra, fazendo favor. Ok. Essa é a tela do site da Saúde. Desce, pode descer, Antônio. Aqui embaixo da tela, mais abaixo lá, nós temos os... os menus, os botões. é bem organizado, uma área de botão... mais para baixo um pouquinho. Aí. Então, nós temos aqui, no meio da tela, Ranseníase, ao lado, Telesaúde. Esse botão ali, Ransen. Esse é o projeto, pode clicar. Ele vai dar acesso à área que a gente criou, para a gerência técnica. Então, é aqui que vocês já interagem com TBI Ransen. E, na extrema direita, logo abaixo, tem lá, ó, Fortalecimento do Programa de Enfrentamento Ranseníase. Que é esse botão. Você clicando aí, ele vai dar acesso à área específica do projeto. É aqui que a gente vai colocar os links dos vídeos, das videoaulas, de material, e do resultado desses levantamentos que a gente está fazendo aí com a notificação de agravos, ok? Então, finalizando essa parte, a gente deve retornar as nossas atividades em fevereiro. A gente deve marcar uma nova web para já indicar assim, ó, dos 79 municípios, nós tivemos tantas ativações e dessas ativações, tantas notificações enviadas. Vamos fazer a primeira web já de algum resultado numérico, quantitativo. Depois, ao longo do ano, a gente vai apurar isso, vai fazer um cálculo de proporcionalidade dos casos confirmados em relação aos casos que foram considerados suspeitos. Então, do total de casos, quantos desses se confirmaram a partir da notificação. Como foi dito, a Fabi falou, a gente vai continuar lançando as notificações já confirmadas da mesma forma que tem sido feita. Esses casos, a gente vai ter um trabalho interno aqui, obviamente, porque uma vez que entrou como suspeito e não tem o diagnóstico ainda para Hansen, eu vou ter que notificar novamente, então vou ter dois registros, eu vou comparar os dois registros, pelos dados do paciente, para saber se ele entrou como suspeito e depois foi confirmado ou se ele entrou direto como confirmado. e aí que a gente vai ter essa taxa de confirmação para apurar. Tem um trabalho interno que a gente vai fazer aqui e muito provavelmente vai ser feito aí em meados do ano que vem, a gente deve ter o primeiro resultado dessas taxas de confirmação. Dito isso, encerro a minha parte e peço a gentileza dos colegas aí, participantes, eu acho que a gente vai ter que fazer, Fabio, um levantamento de quantos participaram, de onde são, para depois os municípios que não puderam participar, os municípios que não puderam participar, para a gente fazer uma repescagem com eles ainda esse ano, para que todos possam cientes do que tem que fazer, possam participar e começar a notificar esses casos aí. Agradeço muito a vocês e continuamos à disposição aqui. Adiante. Suávia, você quer fazer suas considerações? Seja por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria só de reforçar o fato, a observação mesmo, de que os 79 municípios não estão na sala, então, a importância de eles participarem, portanto, vai ser um movimento que eles terão que fazer no sistema local, desktop, essa ativação, tá? Eu coloco à disposição de todos para poder orientá-los também, conforme agora fui orientada, e justamente relembrá-los também da importância da ficha bem notificada. Esse projeto reforça o que a gente vem pedindo sempre, tá? A todos, sobre colocar todos os campos serem bem colocados, e que esse projeto sirva, né, de exemplo para que todos os outros agravos também possam, tá? Está sendo bem elaborados, a gente poder ter relatórios mais corretos de todos. Então, coloco à minha disposição, Fabiana, tá? Para auxiliá-los na questão do sistema e ao Marcos também, para que a gente possa aí verificar esses, o sucesso dessas informações para o projeto. Obrigada a todos. Estamos à disposição. Obrigada, Flávia, obrigada, Marcos. A gente vai ter uma reunião agora na segunda-feira, né, sobre o projeto para estreitar, e aí a gente já vai oficializar essa informação e repassar para vocês. E aí, Marcos, o pessoal que está na saúde depois manda a lista de quais são os municípios, e aí depois a gente conversa para ver aqueles que vão entrar hoje, ficar falado, para organizar tudo certinho. É, eu repito, esse vídeo vai ser colocado lá como link no site, né? Verdade. Eu vou pedir para o Antônio Felipe nos ajudar a fazer uma apresentação rápida aí em PowerPoint, uma animaçãozinha de como fazer o cadastro, só para deixar claro como fazer e instruir os colegas a fazerem essa ativação aí. Ótimo. Agradeço cada um dos participantes, mais uma vez ao Marcos, né, pela disposição, pelo treinamento de hoje. Agradeço a Flávia, obrigada, Flávia, pelas orientações, a Larissa, e a gente está à disposição, vocês têm o WhatsApp aí no grupo, qualquer coisa, é só falar comigo no particular. Ok? Muito obrigada a todos pela participação. Obrigado a todos, abraço, bom final de ano, boas festas, né, e que 24 venha com muito mais sucesso. Grato a todos. Obrigada.